RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre a notação de somatório. Este exemplo diz o seguinte. Considere a soma. 2 mais 5 mais 8 mais 11. Qual expressão é igual à soma acima? É dito aqui na questão para escolher todas as respostas que se aplicam. Como sempre, pause o vídeo e veja se você consegue trabalhar nisso por conta própria. E aí, conseguiu fazer? Vamos fazer juntos aqui agora? Quando você olha para essa soma, está claro que você está começando com 2. Aí, depois, adicionamos 3 de cada vez ao valor que temos como resultado. Aqui, nesta expressão, temos um total de 4 termos. Sabendo disso, podemos tentar construir uma equação aqui ou, quem sabe, uma expressão usando a notação σ. mas, em vez disso, eu acho melhor olhar para as nossas opções. Na verdade, aqui só temos que olhar para duas opções e expandi-las. Ou seja, como seria a soma de cada uma dessas opções? Aqui, nesta primeira, começamos em n igual a 1. Sendo assim, isto aqui vai ser igual a, quando n é igual a 1, temos 3 vezes 1 menos 1. Aí, temos isso mais isso quando n é igual a 2, ou seja, 3 vezes 2 menos 1. Aí, isso mais, agora, quando n é igual a 3, ou seja, 3 vezes 3 menos 1. Mais, por último, quando n é igual a 4, temos 3 vezes 4 menos 1. Só para ficar claro, isso é o que fizemos quando n é igual a 1. Então, vamos anotar aqui, quando n é igual a 1. Já isso é o que obtemos quando n é igual a 2. Isso é o que obtemos quando n é igual a 3. E isso é o que temos quando n é igual a 4. E paramos em n igual a 4, porque isso foi dito bem aqui. Começamos em n igual a 1 e percorremos todo o caminho até n igual a 4. Mas, enfim, isso é igual ao quê? Temos 3 menos 1, que é 2. Bem, até aqui isso está legal. Agora, vamos para o segundo. 3 vezes 2 menos 1. Isso é 6 menos 1, que é 5. Ainda está bem legal. Agora, o terceiro. Temos 3 vezes 3 menos 1, que é igual a 9 menos 1. Novamente, isso está muito legal. Agora, por último, temos 3 vezes 4 menos 1, que é 11. Essa opção é muito boa e está igual à soma acima. Então, sem dúvida, eu escolho essa alternativa aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui. Quando n é igual a zero, temos 2 mais 3 vezes zero, que é apenas 2. Mais quando n é igual a 1, que vai ser 2 mais 3 vezes 1, que é 5. Olha, isso está começando a ficar legal também. Ah, esse é n igual a zero. E esse quando n é igual a 1. Agora, estamos em n igual a 2. Em n igual a 2, temos 2 mais 3 vezes 2, que é 2 mais 6. Em n igual a 2, temos 2 mais 3 vezes 2, que é 2 mais 6, que é 8. E isso faz sentido. Cada vez que aumentamos n por 1, estamos adicionando outros 3, que é consistente com o que vimos na soma aqui em cima. Começamos em 2 quando n é igual a zero, porque temos aqui 3n sendo igual a zero. Sendo assim, começamos com 2 e depois mantemos o 2. E cada vez que aumentamos n por 1, estamos apenas adicionando 3 novamente. Logo, finalmente, quando n é igual a 3, temos 2 mais 3 vezes 3, que é 11. E isso também é exatamente a mesma coisa. Sendo assim, eu me sinto muito bem com ambas as opções. Que tal agora a gente fazer mais um exemplo? Aqui já recebemos a soma. Está sendo pedido para escolher uma resposta. Qual dessas opções é equivalente a essa soma aqui em cima? Bem, como fizemos antes, vamos expandir o somatório. O que é diferente aqui é que temos uma variável, mas isso não deve ser muito mais difícil, então vamos resolver isso aqui. Eu vou escrever inicialmente para n igual a 1. Quando n é igual a 1, temos k sobre 1 mais 1. Eu vou escrever aqui que isso é quando n é igual a 1, mais quando n é igual a 2. Então, temos k sobre 2 mais 1. E isso é quando n é igual a 2. Vamos continuar. Mais quando n é igual a 3. Temos então k sobre 3 mais 1. Isso para quando n é igual a 3. E mais, finalmente, porque devemos parar em n igual a 4. Então, quando n é igual a 4, temos k sobre 4 mais 1. E isso, como eu falei, é para quando n é igual a 4. Então, tudo isso aqui vai ser igual, eu vou escrever aqui. Isso é igual a k sobre 2, mais k sobre 3, mais k sobre 4, mais k sobre 5. Que é exatamente essa alternativa bem aqui. Na verdade, se eu tivesse olhado nas alternativas antes, eu poderia ter sido capaz de economizar ainda mais tempo. Porque a gente pode olhar aqui e calcular apenas o primeiro termo. Calculando o primeiro termo, quando n é igual a 1, a gente vai ter k sobre 2. E essa é a única alternativa que está começando com k sobre 2. Essa aqui não tem k do numerador, então está incompleta. Aqui, a questão está tentando pegar alguém que acaba cometendo o erro de substituir o k pelo número também. Ou seja, não apenas o n. E isso é o que está acontecendo nessa alternativa. Agora, essa outra aqui não ficou muito óbvio que está sendo feito. Mas está sendo colocado aqui o k nos denominadores. E aqui, a última trocou os n e os k. Bem, sem dúvida nenhuma, a resposta correta é a primeira. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! e... E aí E aí E aí E aí